A CIDADE NO BRASIL Nascer lagarta é preciso para ser borboleta. Só temos nossos casulos se queremos borboletas. A vida é breve, sair do casulo é urgente. Voar borboleta é nosso destino. Eu fui criada no interior, sou de Palmeiras dos Índios. E na roça, sabe? Andando descalço, tomando leite no peito da vaca de madrugada. Meu avô tirava e eu ia tomar com minhas amigas. Andar descalço, pisando na areia, sempre amei muita terra, sabe? Eu sou apaixonada. Acho que até por isso eu tenho uma simpatia pelo sem terra. De querer que a terra é de todos. Para mim, a felicidade, por exemplo, é você ter uma cama bem limpinha para você dormir. Nem que não só seja velhinho, mas que estéril bem limpinho, bem fresquinho. A sua geladeira tenha comida para você comer. Não faço questão por luxo, joias, nada disso. Joia maior do mundo é poder estar aqui, ter amigos. É lindo isso. Gosto também de chupar uma manga. Prazer é isso, sabe? Chupar uma manga doce, uma manga espada, uma fruta. Eu adquiri para ser nossa casa de veraneio. E, de repente, ela foi se transformando. E eu fui cedendo a primeira sala, a segunda, os quartos. E quando eu vi, eu estava com a casa toda. Não era mais a casa particular, era uma instituição. Casa da Arte é uma instituição cultural que dá apoio às iniciativas de melhora da sociedade, de educação, de cultura. Aqui se pratica todas as formas de arte. Eu era preconceituosa com muitas coisas. Não gostava de preto. Achava... Eu não queria negócio. Passar a mão na cabeça de um negro, não passava. Mas hoje, acho a coisa mais linda. Eu me livrei desse preconceito. Já que eu tenho uma casa de cultura que é muito frequentada por homossexuais, eu, quando eu era adolescente, eu não aceitava. De jeito nenhum. Era preconceituosa, porque a sociedade em que eu vivia era preconceituosa. Há poucos meses atrás, eu fui celebrante de um casamento gay. Eu diria, pra quem não aceita isso, que deixe de ser besta. É amor. Pronto. Eu vivo e deixo os outros viverem também. Estou procurando me educar. Me educar e aproveitar ao máximo esse tempo que eu tenho aqui. Gosto muito dessa vida que eu estou levando. Ainda tenho muitos sonhos pra realizar. Eu ainda quero chegar nos cem. E tenho certeza que a gente está na trilha de trazer pra esse mundo, ele ser um mundo melhor pra todos. Melhorar não é só ganhar dinheiro, sabe? Mas é conhecimento, ter direito a ler, ter direito a pensar, a comer, a morar numa moradia decente. E trabalhar. A gente está melhorando. A gente está vivendo um momento decisivo pra humanidade, sabe? Principalmente esses pessoas da periferia. Você nota, você fica alegre, você confia, sabe? Não olhe só a parte externa, não. Vá mais fundo na história. Que você comece a acreditar num mundo melhor, sabe? E são eles que vão construir. Por isso que eu estou aqui. Como tudo que eu quero, não tenho regime de nada, durmo bem, como bem, penso, estou lúcida. Então pronto, tá tudo bom. Eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar. Por toda minha vida vou te amar. Por toda minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu sei que vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Chama o vizinho que vem na rua e já vai começar.